Música Na maior vitrine do agronegócio da América Latina, as estrelas da festa dão o tom do momento em que vive o setor no Rio Grande do Sul. Linhas de crédito facilitadas, lavoura mecanizada e safra que supera a cifra de 30 milhões de toneladas. Na maior passarela da Expo Inter, os grandes cantões de cada raça desfilam para as autoridades na abertura oficial da feira. Pessoas que se destacaram na agricultura e na pecuária foram homenageadas com a entrega da medalha CIS Brasil. Na solenidade, houve pronunciamento de representantes do setor da pecuária, agricultura e máquinas agrícolas e também de autoridades. Tarso Genro destacou o crescimento do agronegócio gaúcho. O campo gaúcho está crescendo, se qualificando e se desenvolvendo em todas as esferas. Saúdo fraternalmente todos os expositores aqui presentes, o esforço que fizeram para enobrecer e enriquecer esta feira. A todos os trabalhadores vinculados aos trabalhos da agropecuária e do campo gaúcho, que são o esforço através do qual essa energia raja e se transforma em riqueza, alimento e progresso. Viva a Expo Inter, viva o campo gaúcho! Já a presidente Dilma Rousseff falou que o governo liberou financiamentos com juros subsidiados para modernizar o campo. Ressaltou o vigor da Expo Inter. É uma alegria voltar aqui a Expo Inter. E a cada ano se afirma no Brasil como um evento agropecuário da maior magnitude. Tanto do ponto de vista nacional, quanto do ponto de vista mundial. Os números desta 37ª edição são irrecuentes da força da Expo Inter. Expo Inter. Obrigado.